Olá, igreja! Paz do Senhor Jesus pra todos. Irmãos, eu estou vindo agora, hoje aqui, pra falar com vocês. Aliás, pra falar não, pra deixar um vídeo aqui mostrando algo muito interessante sobre essas redes sociais, tá? Gostaria muito que vocês vissem esse vídeo. Se possível for, que compartilhem também, que é interessante que o maior número de pessoas possível saibam desse vídeo, tá? E é um vídeo que fala sobre redes sociais, pessoas que gostam de trabalhar em redes sociais, pessoas que gostam de expor a sua vida em redes sociais, e vocês vão ver como é interessante e como alguém desconhecido pode pegar informações sobre vocês, tá bom? Esse vídeo é do canal Câmera Record, da Câmera Record, tá? Como todos sabem, eu não monetizo os vídeos aqui no nosso canal ainda, monetizei no passado. Mas agora, no presente, eu não tenho monetizado. Vou deixar o link desse vídeo na descrição também. Quem quiser ver só o vídeo ou quiser compartilhar só o vídeo, é só entrar lá no canal da Câmera Record e estar compartilhando. Mas eu te peço, assista esse vídeo. Com certeza vai ser de uma relevância muito grande pra você e sua família. Também fiquem com o vídeo. Deus abençoe. Vídeo das férias, foto do filho, selfie em casa. Você é daquelas pessoas que contam toda a sua vida nas redes sociais? Às vezes a gente não se dá conta do tanto de informação pessoal que colocamos na rede e que se transforma numa arma poderosa na mão de aproveitadores. Imagine que um estranho te pare no meio da rua. Fábio? Isso. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Você que é o do Terra Nova lá de São Bernardo? Isso. Você que vai fazer 40 anos agora em janeiro, não é? Só que... 11 de janeiro? 11 de janeiro. Ai. Ué, será que a gente se conhece? Me leva a mão, mas não tô lembrando de onde eu te conheço. Mas eu sei muita coisa a sua. Muita coisa mesmo. Seu carro. Seu carro é bonito, hein? A placa do seu carro lembra seu nome? F-B-O... Não é? A placa eu achei muito legal. F-B-O, Fábio, né? Foi de propósito que você colocou? Foi. É? Falei pra lá. Ah, é porque carro importado a gente pode fazer isso, né? E não é só o Fábio. Seu filho chama Nick. E foi difícil conseguir vaga pra ele naquela escola municipal. Daiana? Mas você tá levando leite condensado? Seu filho não tem alergia a leite de vaca? Tem. Dá um que me conheça. Eu não sei. Privacidade em risco. Muita gente passa o dia inteiro assim, né? Enchendo as timelines das redes sociais com publicações. São fotos, vídeos, selfies. Se você é uma dessas pessoas, é melhor prestar mais atenção. Pois basta um clique. Uma postagem aparentemente despretensiosa para que dados que dizem muito sobre você se espalhem numa velocidade altíssima e com um alcance que você jamais imaginaria. É uma população que gosta muito da tecnologia, mas muitas vezes também descuidado. A gente não tem essa dimensão crítica de que tudo que tá conectado é vulnerável a hackeamento. O Câmera Record foi investigar por que as pessoas se expõem tanto. Oi, gente! Estou aqui gravando com a Record. Uhul! E se elas têm consciência dos riscos que correm? Você usa muita rede social? Demais. Posto o quê, normalmente? Ai, muita foto. Filhos, família. Tudo vai pra internet. Tudo. Pra isso, escondemos nossas câmeras. E escolhemos alguns alvos que adoram inundar a internet com detalhes da própria vida. O primeiro deles você já conheceu. Alvo número 1. Fábio Bonatti. 39 anos. Fábio posta de tudo. Trabalho, viagem, banho do cachorro, cartão de vacinação contra a febre amarela, foto do carro com placa e tudo, e até, acredite, a fatura do cartão de crédito. Mesmo sem nunca ter visto o Fábio na vida, eu sei bastante sobre a rotina dele. Você que é o dono do Thor? Sim. New Yorkshire? Sou. Está estranho, não? Você é amigo do Júlio? Não. Sei até das contas que ele tem pra pagar. E lá, sua fatura do cartão de crédito lá é de um banco importante, né? Vê que você tem uma fatura boa. E hoje é dia 5. Então quer dizer que faltam 10 dias para o vencimento da sua fatura. Que isso, gente? Não é? Tem mais coisa que eu sei sua, quer ver? Seu cartão da febre amarela, 2013. Vale nevado no Chile. Até que eu toco nos pontos fracos do Fábio. Sua mãe, Dona Ida. Dona Ida fez 50 anos de casada. Com seu pai, Robustelli? Me leva a mal, mas não estou lembrando de onde eu te conheço. Olha só, é preocupante. Eu descobri tudo isso sem ser seu amigo. Placa do seu carro, do seu endereço. Você nem imagina como que eu descobri tudo isso. Meu endereço? Foi exatamente como a gente imaginou. Fábio não tinha ideia de que tanta coisa sobre ele está disponível para um estranho na internet. E ele está longe de ser o único. O brasileiro definitivamente adora uma rede social. Por aqui, as pessoas passam em média 9 horas e 14 minutos na internet por dia. A média mundial é bem menor. São 6 horas. Só nas redes sociais, os brasileiros passam em média 3 horas e 39 minutos por dia. É a segunda maior média do mundo. Atrás apenas das Filipinas. Tempo suficiente para mostrar muito mais do que se tem ideia. O problema é que muitas vezes as pessoas mostram o que não querem para pessoas que não conhecem. E sem perceber. A privacidade cada vez está mais em risco e aí cabe ao usuário saber dosar e controlar o que expõe e o que não expõe. É neste ponto que entra a primeira dica dos especialistas. É muito importante hoje que a gente pense antes de postar e consiga ter a dimensão de que se aquilo pode, de alguma forma, prejudicar alguém ou prejudicar a mim mesmo, aquilo não deve ser postado. Se você coloca informações onde você trabalha, onde seus filhos estudam e assim por diante, então há que haver algum cuidado em relação a isso. Uma atitude simples, mas que não é fácil para todo mundo. Que o diga a nossa segunda investigada. Alvo número 2. Daiana Pereira. 29 anos. Adora postar tudo o que a família faz. Quando a Daiana aparece, eu vou direto ao ponto. Daiana, você está levando leite condensado? Seu filho não tem alergia a leite de vaca? Sim. É porque você fala que é tão difícil lidar com isso, as pessoas são tão preconceituosas, nunca entendem. Você está levando leite condensado de leite? O filho da Daiana tem uma alergia severa à proteína do leite. Ele está bem, mas sempre requer cuidados na alimentação. Não é o Gustavo? É, mas na verdade é para mim não, mas da onde você me conhece? Eu não sei. Eu? Eu não conheço a Daiana. Não conheço, mas sei tudo sobre ela e o filho. É, muito esperado esse menino, né? É, muito. Gustavo Henrique. E ele acabou de fazer um ano também, né? Agora, dia 19. Todo de Mickey, todo bonitinho. Você gosta muito do Mickey, né? Gosto. E de peruca Black Power? Meu Deus do céu. Você usou a mesma peruca Black Power, né? Com a roupa do Brasil, tudo arrumadinho. Eu insisto um pouco mais. Coloco outras pessoas da família na conversa. E eu vi que no casamento Rodrigo da Verônica, ele estava usando um suspensóriozinho, todo bonitinho, só não sei se era o mesmo da Tauane, né? Não sei se era o mesmo suspensório. A sua sobrinha Mel no seu casamento. Ai, meu Deus. Uma graça, né? É, terrível. E por falar em casamento, eu vi que você fez dois anos agora de casada, né? É. Mas não tem só dois anos que você está com o Lincoln, né? Não. Tem 14 anos. Agora, o boquê amarelo foi demais. É, você viu tudo, então? Eu nunca tinha visto um boquê amarelo. Dayana se assusta. Chama pela amiga que estava com ela. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Cadê a Vivian? Que ela não vem aqui. Quem que é Vivian? A Vivian que mandou eu pegar leite condensado para ela. Pois é, viu? Nem sei quem que é Vivian e você levando coisa de leite para o seu filho que tem intolerância. A Vivian não aparece. Quem chega é o marido, Lincoln, com o filho Gustavo no colo. Ali ele, ali, ó. Tudo bom, Lincoln? Tudo bom, meu irmão, beleza? Como é que vai? Tranquilo? Aí, o bonitinho. É. Mas se a Dayana achava que o marido ia ajudar a desvendar o mistério, se enganou. E aquele desenho na barriga dela no chá de fralda era uma inspiração dele. É. O cara sabe de tudo, velho. Lincoln está desconfiado. Você trabalha aqui na loja, viu? Não, eu vim comprar uma forminha de chocolate. Mas não espera que eu saiba tanto sobre a vida deles. E a tatuagem dela no seu pulso? A Dayana. Cara, é evidente, né? Olha só. Você não me conhece? Não. Mas eu te conheço. É, eu estou vendo. Ele falou tudo na vida inteira. A explicação é mais simples do que eles pensam. Quando você cria uma conta numa rede social, a configuração que já vem montada é de você publicar tudo para todo mundo. Então você, como usuário, tem que restringir essas publicações para todo mundo. Para isso, é preciso entrar na parte de configurações de privacidade da sua rede social. Lá, dá para controlar quem vai ver suas próximas publicações e também as mais antigas. Nas opções, você escolhe se sua página continuará pública, ou seja, para qualquer pessoa ver. Ou se apenas os amigos podem visualizar suas fotos, vídeos e posts. Entendendo esses aplicativos todos, o que é exposto em público, o que é exposto somente para os seus amigos, o que é exposto para amigos e amigos dos amigos. São várias gradações ali de pessoas que você pode selecionar para visualizarem o seu conteúdo. E se tem uma pessoa que não faz nada disso, é o nosso terceiro investigado. Alvo número 3, Evandro Simões, 45 anos. Nas redes sociais, ele não tem medo de passar vergonha. E posta fotos literalmente até debaixo d'água. Eu entro na loja como se fosse um cliente. Esse tênis aqui você tem que número? Você tem 42? O Evandro fica lá no cantinho. Se expõe tanto nas redes e agora vai ficar escondido, Evandro. Evandro? Tudo bom? Conheço você. Você não é lá da *** do condomínio *** lá do Barueri? Ele fica meio desconfiado. Você vai fazer dois anos de casado agora em outubro, não é? Eu sei até quando você vai fazer aniversário. 20 de outubro? Não sei. Evandro não consegue imaginar de onde saiu tanta informação. Sem graça, começa a procurar uma explicação. O que você aprendeu aqui? Eu não. Foi eu com o novo. E eu dou cada vez mais detalhes sobre a vida dele. Eu vi que você marcou uma viagem sua lá em Monte Verde no ano passado. Você vai fazer a festa do casamento junto com a festa do aniversário esse ano? Eu acho que eu não vou fazer nenhuma pela gente, porque... Até que eu toco em um ponto delicado para qualquer pai. Começo a falar do filho pequeno do Evandro. Seu filho chama Nick. Vai fazer um ano em janeiro. Isso. E foi difícil conseguir vaga para ele naquela escola municipal lá na ***? Um pouco. Foi difícil? Foi. É, porque escola municipal é complicado achar, né? O Evandro não tem ideia de como eu sei onde o filho dele estuda. A resposta tem o nome em inglês. Check-in. Sabe quando você marca o nome do restaurante naquela foto do almoço com os amigos? Ou quando faz um post de frente para o mar e quer mostrar para todo mundo que praia é aquela? É exatamente esse o check-in. Quando você faz um check-in no seu celular, numa livraria, numa loja, num restaurante, numa lanchonete, uma outra pessoa, ao fazer uma simples pesquisa aqui nessa mesma rede social, pode saber exatamente onde você está, com quem está, o que comeu, o que fez. Nós estamos aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo, onde muita gente se localiza nas redes sociais. Bastam poucos minutos para acharmos uma pessoa. Eu já sei o nome dela. Olha só, todos os dias ela marca a localização. Vamos lá para conhecê-la. Bom dia. A Mari está aí? A Maria? Mari, tudo bem? Maria? Isso, você? A Maria se justifica. Diz que é pelo bem dos negócios. Eu trabalho com vendas, então geralmente eu gosto de marcar o lugar, falo para os clientes, esse tipo de coisa. E garante que se protege? Será mesmo? Quando é alguém que eu não conheço, eu nem aceito solicitação, porque tem várias pessoas querendo que eu sigo, e eu não... Mas você entendeu que eu nem precisei te pedir? Sim, aí você já me achou. Só na localização. Entendi. Pois é, o caso do Evandro foi ainda pior. Ele fez o check-in dentro da própria casa. E até na escola do filho. É importante que a gente tome conhecimento disso, que a gente busque esse gerenciamento das informações dentro do aplicativo, dentro da aba de privacidade de cada plataforma, de cada aplicativo que a gente acessa. E ele pode ser, sim, um risco à nossa privacidade, um risco à nossa segurança, independente de onde a gente esteja. É hora, então, de revelar a verdade para os nossos três álbuns. Deixa eu me apresentar agora de verdade. Eu sou o Rogério Guimarães, sou jornalista. Tem um cinegrafista ali. Vem, Cachucha. Descobrimos tudo isso em uma das suas redes sociais. Placa do seu carro, nome do seu cachorro. Aqui está confidencial, mas uma interrogação. Será que é confidencial mesmo? Na verdade, a gente acredita que está aberto só para os amigos, né? Um amigo do amigo, quem vai ver? Não tão extenso, né? O Evandro também já entendeu. O check-in deve ser feito apenas em locais públicos. De preferência, bem depois de ter saído de lá. Olha aqui do seu condomínio. Aí foi uma falha, geralmente eu não marco. Ó, foi uma falha de dois dias, hein? Aqui, outra complicação, está vendo? Caramba! Estava no automático, sei lá. Você não percebeu o que tinha marcado no seu condomínio? E o Fábio? Nem sabe explicar como tantas informações foram parar na internet. Bom, a fatura do cartão de crédito também está aqui. Cara, mas a fatura do cartão, essa como, cara? Isso eu não... Aqui, ela, ó. Olha aqui. Eu postei isso. Aqui, dia 15, ó. Todo dia 15. Você não lembra que você postou? A revelação traz aquele alívio, mas também um alerta. Sempre tenha cuidado, porque a internet é, de fato, um ambiente aberto. Nesse mundo hiperconectado, a gente tem uma série de vulnerabilidades. Vulnerabilidades à nossa privacidade, à nossa segurança também. Obviamente, eu estou me expondo. E eu não sei quem está, de fato, observando os dados que eu estou colocando. E eu não sei quem está, de fato, observando os dados que eu estou colocando.